Música 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 Levando pro meio, dá até pra bater no gol e ele bate bem Música Thomas Bastos Gol Thomas Bastos Gol Do CSA Música Habilidoso Tomando distância pra cobrança Dois gols marcados É o artilheiro do CSA na Série C Vai daí Thomas Bastos bateu Golaço Mostra como se faz Que chapada bonita Que folha seca Que tirada do goleiro Tem golaço de falta Tem Música 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 Autorizar a cobrança frontal é ótima chance pro CSA Tomas Bastos Gol Gol Golaço do Tomas Bastos Cobrança de falta com veneno Resposta Não quer vencer só de 1 a 0 não Operário vai pra cima Tomas Bastos bateu Golaço Gol Gol Música 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 A cobrança é o Tomas Bastos Partiu Tomas Na canhota Batida Gol 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 Música 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 Eu diria que o Tomas vai bater direto pro gol Partiu Tomas Mandou direto pro gol E obriga Keyler a se esticar pra fazer a defesa Música Boa bola Pegou firme nela Música 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 A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí